Últimas notícias do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e o assunto de hoje é... Atlético de Madrid acena com 40 milhões de euros para tirar Ferreirinha do Grêmio. Uma quantia considerável, mas pelo menos por enquanto, Grêmio demonstra desinteresse na proposta. Ferreirinha é uma peça fundamental no projeto Tricolor 2021. Desde a era Renato Portaluppi e agora com Tiago Nunes, o grande destaque da administração Bolsã é o investimento na categoria de base. Projeto a longo prazo, trabalho realizado com critérios e profissionalismo. Investir na evolução dos jovens talentos, dentro e fora das quatro linhas. Acompanhamento diário, enxergando cada jovem como um indivíduo, com características, virtudes e defeitos a serem corrigidos, não apenas um número. Desde o primeiro chute até a transição para o profissional, nada é por acaso ou aleatório. Sequência segue um planejamento. Resultado positivo acima das expectativas, a gente corre o que plano. Jovens promessas estão se confirmando, trazendo vantagens técnicas dentro do gramado. E depois envolvidos em belas transações, um dinheiro necessário para reforçar o caixa do clube. Número de revelações impressiona em todas as posições. Mas nada se compara ao ala ou ao ponta esquerda, o jogador rápido jogando pelas beiradas do campo. Pedro Rocha, Everton Cebolinha, Léo Chu, Pepe. Uma fábrica inesgotável de grandes talentos. Mas há um consenso. Entre todos os nomes, existe um que está se destacando. Ferreirinha. Vive uma fase extraordinária. É o cara do momento. E chamou a atenção dos endinheirados clubes da Europa, cheios de euros para contratar. Após conquistar o espanhol Atlético de Madrid, pensa em se reforçar na busca da taça inédita da Champions League. Ofereceu 40 milhões de euros. Mas afinal, o que há de verdade no momento? A diretoria gremista estava preocupada após cometer uma barberagem. Fixar multa recisória em 8 milhões de euros. Dinheiro de pinga. Bastaria o jogador demonstrar interesse de sair e não teria como segurar. Seria o mesmo que dar ferreirinha de presente aos espanhóis. Mas a sorte conspirou em favor do Grêmio. Representantes do jogador se pronunciaram publicamente. Confirmaram interesse e contatos com clubes europeus sem citar nome ou valores envolvidos. Ao mesmo tempo, deixaram claro. Ferreirinha quer permanecer no Grêmio até o final da temporada de 2021. Considera ser muito cedo para sair, ter muito a evoluir e a conquistar vestindo a camisa do Grêmio. Diante da decisão de Ferreirinha, pelo menos por enquanto, o gremista pode se tranquilizar. Tudo indica que ele fica até segunda ordem ou que se prova o contrário. A não ser que surjam novas propostas do tipo pornográficas irrecusáveis. Aí, aí não terá jeito. Pois ninguém é louco para estar rasgando dinheiro. Principalmente dentro da realidade do futebol do Brasil. O tempo dirá. Mas, de momento, há certeza. Ferreirinha é gremista de camisa e coração. E seja qual for o final dessa história, decisões tomadas irão priorizar o melhor para o Grêmio. Assunto encerrado e ponto final.